Noite Alta A quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Qual uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a lua airosa A história dolorosa Deste amor Lua Manda tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Música Música Amém. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta e está dormindo. Canto e, por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu entre a neblina se escondeu. Amém. 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 Amém.